Foram três anos de investigação até o caso ser dado como encerrado. O autor do ataque, que quase custou a vida de uma advogada em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, acabou apreendido em Nova Harts, no Vale do Paranhana. Ele confessou ter sido contratado para matar a vítima. Mas como tinha apenas 15 anos na época, em vez de preso, ele foi encaminhado para cumprimento de medidas sócio-educativas. Mesmo ele já tendo completado 18 anos, ele pode cumprir uma medida sócio-educativa até os 21 anos, dependendo do tempo de pena que ele receber com o julgamento do procedimento. O jovem de 18 anos tem várias passagens pela polícia e envolvimento com uma facção criminosa. A advogada criminalista foi esfaqueada no pátio da própria casa, na zona rural de Gravataí, em 17 de dezembro de 2018. A vítima perdeu três dedos da mão na tentativa de se proteger das facadas. O caso chegou a ser tratado, inicialmente, como uma tentativa de latrocínio, diante da suspeita de que tudo tivesse se originado num assalto. Só que o ataque, ordenado por uma empresária, tinha motivação passional, pois a advogada teria se envolvido com um ex-companheiro da empresária. Segundo as investigações, quatro pessoas tiveram participação no crime. Além do autor do ataque, foram identificados e permanecem presos a mandante e dois recrutadores. Os três maiores de idade foram indiciados por tentativa de homicídio triplamente qualificado e a associação criminosa. O que se apurou na investigação é que se teria oferecido um valor ali, em torno de 25 mil reais, para que fosse dividido entre os intermediários e o adolescente que cometeu o crime.